Você vai dizer pra sua mãe que nós vamos ficar noivos? Tá brincando? Diga, eu quero ver se você tem coragem, vamos começar daí. E agora, Netinho, como é que você vai sair dessa? O Netinho tá me contando que vai ficar noivo. Eu vou te aprontar uma, que vai cair essa casa, vai tremer, você vai ver só, que tira! Locomotivas, amanhã, 10 para as 6 da tarde.